Salve! Saudações senhoras e senhores! Diretamente da zona norte de São Paulo, Brasil! É isso mesmo! Brasil! A velha mais famosa do planeta! Sou camarada imensida, chega agora a bordo da nave! Laboratório fantasma por aqui, certo? Aperta o cinto e vem com nós! Que a viagem vai ser da hora! O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode crer! Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser! O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode crer! Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser! Tipo assim, a pampa de tanta fofoca! Tamo na rua dando um salve! É tipo Adoniram! Saudosa maloca! Canta a vida e conta as notas! Zica! Brilha e foca! Espanta os filha da... As intriga desses pipoca! E se arruma! Sorri! E acostuma! Ganha grana! Só pra mostrar que grana! Nenhuma! É pela arte! Não pelos premium! Pisa na high society! Faz sua parte! Bem! Mantém a raiz! Tipo gêmeo! Nós quer carrão! E mansão! Jão! Por que não? Tá bem patrão de avião! Jão! Por que não? Quer opção! Quer salmão! Jão! Por que não? Ser feliz! Diz aí! Por que não? Se no choro foi nós também! Por Deus! Paz! Hoje é esfriando a cabeça! Aquecendo as nave com a mente fétil! A mil tipo um projétil! É tio! Mete o louco que estouro! Pra nós é pouco! E as rola! Bolo de listra! Sinistra! As lupa preta! Vrá! E os cordão à vista! Vim deixar claro! Que eu sou escuro! Tesouro raro! Num jogo duro! Mas tô em campo! Campo! Bum! E os vermes tremem mais que o Tecnobrega! Da Gabi a Marampos! Orgulho preto! Sorriso afronta! Mas não é melhor nem pior! E nem da sua conta! Vai! O Zé Sovinho só pode falar! Só falar! Mas o mundo todo pode ver! O mundo todo pode ver! Gente velha! Pode bizarro! Mas sempre vai seguir! Ei! A rua é nóis! O Zé Sovinho só pode falar! Só falar! Mas o mundo todo pode ver! Vai segurar! De pé! Onde pisar! Mas sempre vai seguir! Oh! 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 É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo É isso mesmo Vamos voltar ao início Não escolhi fazer rap não, na moral O rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão Uns rimas por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido Os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecidos Aí, tipo o embaixador da rua Só de ver o brilho no meu olho os faltos já recuam E os cordeiros em pé de louco gritando que tá pronto Eu vi, não é de pegar o dinheiro igual faz ponto Aqui tem meu confronto e se me dá um desconto Aí, caminho nas calçadas sempre e nunca te vi Enquanto os otários se acham, os valores se pegam Sopra pra quem tem falta, eu sei isso pra mim não serve Não mano, não tô com o Zé me panguando Montando as técnicas os moleque tamo trampando Curando as leis, um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer um humilde virar rei Entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do império achante A tabaque vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pelas ruas e terra Pra tirar medalha do canalha, senhora boa E triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Mas quer mulher sim, quer um dinho também Quer ver nossos neguinhos lá, vivendo bem Só que aí pra mim, a luta vai além Quem pensa pequenininho tio, vai morrer sem Não passei mais que alguém, não, só saí da lama Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama Na minha cabeça, não existe equívoco amêndoa O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho, o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirá-los de bens que eu carrego na mente tio Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, século a glória Usa o meu trunfo, irmão, a sua é nós Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, século a glória Usa o meu trunfo, entendeu? A sua é nós Voltamos de nós, brigamos por nós São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, são milhas, quebradas, são ruas e ruas Virando trincheiro e se tumbar Nós vai comprar Que é olho por ouro, dente por dente A Chapeque Esses moleques arrastaram, causaram Derrubaram a moto, bateram nos carros, treitaram castia Zarparem, festa é festa, fica na paz Tem mano que bebe demais Um quer ser mais homem que o outro termina Bem baixo do jornal, das mina dançando e do nada não está Ficou tipo um riné de galo, uma pá de ganso Uma eu a quebrada, só rato cinza pisando no calo Irmão é osso, olhe gado Não tô aqui de advogado Se trauma um irmão no apetite é o seguinte A zeda é embaçado E então merece um sumário truto Uma pá de filha da p... Tinha que servir de exemplo mesmo Pros pico pensando a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra pesado os moleque assim A mesma história de sempre que a gente parece que isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrada Vários combate, irmão Cada um faz sua parte Vou falar pro cê, eles tem que aprender Tem mano que não tá pra debate então Tá na razão, mano Pega a visão que eu tô te passando E qual parte dessa história não era só nós que tava assim? Então são trigos, inimigas Rezestos e fronteiras São ferras, sombrias, quebradas São ruas e ruas Virando trincheiros E se trombar Nós vai cobrar Que a ouro morou Doente frutente A chave é quente 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 A chave é quente 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 A chave é quente Murequinho Pequeninho Moriquinho Pequeninho Pequeninho Ourobunda Onde vai Ourobunda Onde vai Onde vai Onde vai Considerados os artistas mais promissores da rede nacional O MC da Sinala foi fez Novo acordo representado no festival O que foi O que foi Onde Foi Os peixes De infatidade De policiais Que estavam lá Esperando O que é 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 Tava com meus bro antes do ryfens em beijou Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não funciona Ok, era um vangôo sapsais, mas fiz a fé ecoar como catedrais Sacro igual corais, tubarão morais de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico Busquei-me nos temporais, vozes ancestrais Não se mede coragem em tempo de paz Caminho sob as águas da mágoa dos tango aqui Essas regras que me impuseram Era o nada, hoje eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, sou convincente Vê na rua que as rimas fizeram A base na paz do undão arrasta, milhão me agasta Afasta, basta, mente arrasta, vibra, recalibra o um Ang, igual um cineasta, eu busco a festa Eu busco a festa, eu busco a festa Mira a testa, eu mando o c***, eu mando o c***, mas tá Eu decido se cês vão lidar com o King Ou se vão lidar com o Kong E ouro tipo asteca, vindo a vida seca Tudo era o Sahara, o Sahara, o Sahara Abundância, meta, tipo o mundo Sou Thomas Sankara que encara e repara Fique recém-nascido, secado de c*** Mescla de Vivara, Guevara, lepara Minha caneta tá c***, com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para Fique recém-nascido, cara velha nessa caravela Sério, para velhos clicaram até em perspectiva Eu subo, quero tudo e ele chama de conceito Eu penso que joga um jeito, eu trago a mão de ch** Falando através dos manos Sou eu, mirando e matando a r** Só quem brigou a morte pela norte, saca Que nunca foi sorte Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão A meta é o eterno, a imensidão Como a velha se acumula sobre a telha Eu pastorei a negra ovelha, que bagulho dispersa Polinização bauta a conversa Até que nos chamem de colonização reversa Diz-se o fim Tem dor que perdurará Muita ódio perturbará A missão é recuperar Culpirar e empoderar Já foram muitos anos na retranca Os preto não chora, mas não levanta Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa a garganta, levanta, não adianta Atenção na nossa ascensão A obra sai Não tem outra opção Até tá tudo tem prato Os dinhos sem sabão A partida agora é papo reto São rodai Olha direto nos olhos do preto Sem que sai Dizem que eu for sei A meta pra mim nem tu sai Chegai, ai rimai, ai ganhai, ai corrai Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Disse que está onde eu tô Não confie em ninguém Não quanto menos luz Dinheiro no bolso O bolso tudo congelou Foi antes do show Bem antes do Antes do Com meus bro Antes do hype Os inglês show Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Só sei que está onde eu tô Moriguinho pequeno 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 Todo TV engordo, pronto, pulou, tô tímido Somos reis, mano, olhos são eletrônicos Sério, tomco, trombo, corvos num cemitério De sonhos, gratas a lei, planos, troco de jogo Vendo rolo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo Colhi os sorrisos e falei, vamo É o nosso tempo, momento por novo O sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, pondo pontos finais da dor Como o Doriwa na dor, somos a luz Pode crer, tamo construindo, suponho ou não Crei, eu medo a mão, em meio a escuridão Pronto, acertamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio Pra onde se estamo Me costuma vir de onde eu estou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas desce que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz, é isso Então levante e anda, vai, levante e anda, vai Levante e anda, vai, levante e anda Sabe por que meu parceiro, minha parceira? Você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, mano, nada vai, certo? Eu sei A mãe assume, o pai some de costume Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Somos maiores Somos maiores E anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mano, meu parceiro, 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 meu parce Peribonda, ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estiloado eu corro no meio das pedra Na trama tudo os drama turbo, sou um drama turbo Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco crana, curso Capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso É o mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o pato reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem shonky, mil de nós sem teto, vai! Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou É o pior tinha razão É isso, é isso Figurinha premiada, brilho no escuro Desde a quebrada, avulso De gorra tudo morros, camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso Põe olhinhas no mundo, mas já quis Sem o toro, nossa vida não vai a de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Saca, como a presença aérea Onde a última tendência é depressão com aparência de férias Vovó diz, odiar o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno E vem à tona, que o mesmo império carnalha Que não te leva a sério, interfere pra te levar a lona Então repite, diz Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Se Deus quiser Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou É isso Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes Que nem devia tá aqui Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tanta dor roubar nossa voz, sabe o que resta de nós Alvos passeando por aí Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi, pode que permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Satisfação senhoras e senhores, nossa nave decola se despedindo nesse momento Seu camarada emicida se vai agora Agora a gente se encontra por aí nesse mundo é um louco, certo? Aqui na ilha ou fora dela A rua é nóis, valeu Fortnite Laboratório Fantasma se despedindo por aqui Paz, se cuide, até a próxima Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que a manhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda, ansioso pela queda Fim do mago amando